Sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial, onde estou ansioso para saber o que irá acontecer, qual fruta eu vou ganhar. Ah, eu tirei todo o suspense, não... Eu já tirei o suspense, eu queria fazer um suspense... É, vocês já viram no título do Natal, mas não tem nem o que enrolar. Ó, a diferença, ó, eu já tô na ilha do Buggy, que eu não sei se vocês podem ver, já estou aqui, já acabei chegando já. É, não fiz muita coisa, acho que eu lutei contra dois... Ó, tem um baúzinho aqui, eu vou pegar, que no vídeo eu já vou ficar pobre. Dinheiro, pra mim, não dura dois segundos. Deixa eu já vir me pegar aqui, vai que não sobra, né? Eu ainda tô achando que vai faltar, deixa eu ir pegar com o meu barquinho de pobre, que não tem o que fazer. É só sentar e chorar, chorar e sentar. Aqui, eu não tenho dinheiro pra comprar um grande... Eu não sei se nem se vai dar, eu acho que vai ser mais de 30 mil, porque eu peguei o level 34, deve ser mais ou menos... Isso, vou ir correndo, correndo, correndo. Eu não sei se eu queria pegar uma logia, eu queria testar uma fruta nova, tipo, deixa eu ver qual uma fênix, eu acho que seria boa. Não boa pelo fato de eu estar no início, mas eu acho que seria legal, tipo, protestar, ver como funciona. Ai, ai, mas eu falei que eu já não estaria mais naquela ilha quando eu voltasse, eu falei. E não vejo a hora de sair da ilha do Buggy também. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu tô muito fraco, eu só tenho meu estilo de luta e é o comum, tipo, é o que já vem comigo. Não é nem algo grande, especial. Deixa eu ver aqui. Sinceramente, esse barquinho tá tão fraco, tão fraco, que eu acho que se eu fosse nadando, estaria mais rápido. Mas eu não vou nadando pra não passar vergonha. Eu queria aquele baú, mas até eu chegar nele pra voltar pra lá... Hum, quer saber? Eu vou é pegar a toninha aí. Tomli, 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 tomli. Eu não sei, eu... Pra... Iria me ajudar uma fruta logueia, porém não sei se seria a melhor fruta que poderia ter. Deixa eu ver se eu consigo achar outro baú aqui, eu sei que tem outro. Tem um aqui em cima, ó. Esse daqui de cima eu sei que ele existe. Porém, até eu subi nele... Ah, tem uma escadinha aqui. Ai, ai, toda vez me esqueci dessa escada. Pronto, vou pegar outra aqui e voltar correndo já. Será que tá muito longe? Dá pra ir nadando? Porque até o tempo de eu voltar pro meu barco, pra ir pra lá... É o tempo de eu já chegar. Eu não levo dano por enquanto, né? Então, uma vez eu passei vergonha por isso. Porque... Falei, nossa, eu não tô levando dano. O que será que tá acontecendo? Aí vocês foram lá e comentaram, ah, Nicolas, é porque você não tem fruta, né? Até me esqueci, mas acontece. Acontece. Nas melhores famílias, nos melhores casos. De todos. Ah, voltando pra minha fruta. Eu não sei se uma loguinha iria me ajudar a upar mais rápido. Porém, eu queria testar outras. Hum... Eu queria... Imagina ver uma avena ou uma dragon logo de início. Deixa eu pegar todos os baú. Eu não quero chegar lá e ter que pegar mais baú ainda. Ó, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece. Vem aqui, eu sei que tem uma ali atrás. Vou pegar aquele dali de trás e já vou direto. Acho que seja o suficiente. Não vai nem dar 32 mil. Ai... Porque é tão difícil. Lá no segundo mundo, quando você tem... Quanto mais dinheiro você tem, mais você... Com mais dinheiro você fica. Olha aqui, parece que não funciona. Oh! Já tá trancada essa porta aqui. Será que eu consigo bugar? Consegui. Será que tá lá dentro? Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aqui, aqui, aqui... Ó, ele ali, ó. Deu pra ver um pedacinho dele lá. Já, já vou... Vem te derrotar, rapaz. Já, já vem te derrotar. Nossa, agora... Agora que eu mais esperei. Bora, bora. Aqui. 30... Ah, vai sobrar ainda. Ainda bem. Vai sobrar mil? É, vai sobrar cerca de mil ainda. Fruta aleatória. Fruta aleatória. Vem, vem, vem. Nossa, eu quero te derrotar ela. Eu tô enrolando muito pra comprar. Pera. 3, 2, 1... Comprei? Comprei. Fruta escura. É a Dark, é? Eu acho que é a Dark. Nossa, o pior que é a Dark mesmo. Pera, deixa eu ir lá pra ilha do Buggy já pra testar ela logo o mais rápido possível. Como sobrou dinheiro, eu acho que eu vou comprar um barco aqui, dá. Cadê aqui? Ah, mil? Ah, eu vou comprar o básico, vai. Vai me deixar pobre, mas não tem o que fazer, não. É a forma mais rápida de chegar lá. Olha pra isso, olha a velocidade comparado no meu outro barquinho. Ainda bem que eu consegui pegar. Deixa eu já upar aqui, eu tenho que comprar as minhas coisas em fruta. É, eu acho que eu vou ficar só com 20. Deve ser o suficiente. Eu não sei se a Dark, eu sei que é boa pra espadachim, que eu... Na minha outra série, se você não tá assistindo, vai lá assistir. Porém, eu não sei se ela vai ser boa pra esse momento, tipo, pra essa conta. Eu já testei ela, mas não fui tão a fundo pra saber como ela funciona, o que ela faz certinho. Eu quero realmente testar ela aqui, tipo, confrontando eles. Liberar todas as frutas que der. Enrola, enrola, enrola. Deixa eu estacionar bonitinho, pra não ficar feio. Ui... É, quase que não ia. Foi? Ah, acho que deu. Aqui tá bom, não vai ficar ruim, não. Aqui, será que a gente já tem um baú? Não, não tem baú, não. É... É uma logia, se eu não me engano, né? Ué? Não é? Ou eu estou... Ah, é porque eles são level 35, eu tenho que ir upar, né? Deixa eu pegar aqui a missãozinha, rapidão. Piratas, 30... Pronto, acho que já dá agora. Tome, tome, tome. Uf, t... Será? Eu vou usar minha fruta. É, a primeira só dá dano, não... Tipo, né... Não segura nem nada ele. Eu pensei que a primeira iria segurar ele. É que... Quero... Eu queria terminar o mais rápido possível de... Derrotar eles. Ah, quer saber? Ah, não tem muito o que eu fazer. Pior que agora eu não lembro se ela é logia ou não. Eu tenho que pegar pelo menos dois levels. Se eu concluir essa missão, eu vou saber se ela é logia ou não. Ui. Eita, outra coisa. Deixa eu salvar meu PowerPoint aqui, que não está salvo não. Aqui, checkpoint. Aceita, pronto. Salvou. Agora eu posso morrer quantas vezes eu quiser. Não faz diferença? Tome. Vou até juntar dois agora. Aqui, missãozinha. Deixa eu correr para fazer um negócio. Colocar para cá. Não. Fiz errado de novo. Meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Para cá e para cá. Pronto. Eu não sei se eu vou continuar muito com a dark. Se eu vou atrás de uma logia. Acho que atrás de uma logia seria legal. Porém, não sei o quanto seria boa. Por enquanto, acho que essa daqui vai quebrar um galho. Porém, eu quero saber ainda se ela é ou não é logia. Eu falei que eu não ia ligar se eu morresse. Eu estou tentando correr dos cabas. Deixa eu ir rapidão. Mais rápido que der. Vai, vai. Demora para ressurgir. Pior que eu só estou reclamando. Eu ganhei uma dark. De primeira. E estou reclamando ainda. E eu, meu Deus. Vem. Foi. Falta quantos? Ah, ainda falta cinco. Eu vou juntar tudo. Estou nem aí. É bem mais fácil. O dano para mim é mais rápido. Aqui foi. Vou ficar usando as habilidades que eu estou usando bastante. O estilo de luta para mim está bem, bem, bem fraquinho. Aí, por enquanto, está quebrando o meu galho. Mas não vejo ela de pegar o estilo de luta do Sanji. Black lag. Se eu não me engano, é black lag, né? Caraca, o pior que vai mais dinheiro ainda para isso. Pelo amor de Deus. Eu vou cacinhar para nada. Bora, que eu quero testar minha fruta, rapaz. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Faltar três. Será que eu vou juntar? Só tem dois. Ah, tem três certinho. Aqui, eu vou... Vem você. Vem você. Vem você. Acho que só esses três aqui já está bom. E aqui... Será que se eu pular? Acho que não vai dar. Eu queria saber o que é isso. Normalmente, quando aparece um aviso assim, lá no segundo mundo, é... Dizendo que a... A fábrica vai abrir. É fábrica? Acho que é a fábrica que fala. Ela vai abrir. Para a gente destruir aquele núcleo. Porém, aqui nesse mundo... Eu não sei se é algum tipo de fruta... Eita, Nicolas. Se é algum tipo de fruta que é soltada pelo mapa. Ou que seria... Mas eu estou aqui para aprender. Aprendi pela segunda vez, né? Porque pela primeira eu já estou aprendendo. É no Rei Pirata. Aqui, ó. Pronto. Vai, vai. Conseguiu pá? Dois level. Vai, dois levelzinho. Pronto. Dois levelzinho não foi. Só que dois level ainda não é o suficiente. Deixa eu pá mais um pouco de fruta aqui. Estatística. Mas deixa eu encostar aqui, ó. Vai me dar dano? Ó, já não leva dano. É. Ela é logia. Então ela já é boa. Me surpreendeu mais do que... Mas me surpreendeu mais ainda. Agora eu tenho que finalizar com ela ainda. Ah, eu esqueci desse detalhe. Como é? Como eu já peguei tudo? Dá para juntar os quatro. Deixa eu pegar a missãozinha aqui. Eu junto os quatro e finalizo. Alguma habilidade libera. Para menos a de 40 eu acho que deve liberar. Aqui. Mesmo ele sendo fraco. Juntou esse. Eu vi que já apareceu bala ali em cima. Eu vou pegar logo ele. Aqui. Vou ficar socando todo mundo junto. Mas não vou... Eita. Meu Deus do céu. Não tem como... Sugar. Esperar um pouquinho para falar. Aqui, ó. Eu vou bater para eles não espalharem. Aqui. Só mais um. Pronto. Só mais um tapa já deu. Deu? Foi quatro. Mas só dez de maestria. E é logo de início. E foi quatro bichos. De uma vez só. É. Não vai ser fácil não. Para eu não ficar querendo ou não chato. Que eu não vou ter liberado tudo. Quando eu tiver liberado pelo menos a primeira. A primeirazinha. Eu volto aqui com vocês. Finalmente. Não consegui ainda. Mas irei conseguir. Porque eu acho que só derrota nesses três já dá. Eu não derrota tipo. E já apareço com ela. Porque vão falar. Ah. Mas você já testou ela. Nessa primeira experiência. Isso e aquilo. Então é para mostrar que é de primeira. Ela não é. Tipo. Eu não consigo bater com ela. Eu acho que essa é a única parte ruim. Se viesse uma Ice. Acho que seria top. Eu acho que eu nunca peguei. Tipo. Para testar. É. Eu acho que eu nunca peguei ela. É. Testar no caso. Ela. Acho que eu nunca testei no caso. Corrigendo né. Corrigendo. Aqui. Joquei. Estão pouca vida. Mas não está. Com pouca. Mas acho que é o suficiente. Ok. Eu já vim para esses daqui. Já não estou levando dano. Provavelmente já no próximo episódio. Eu acho que no próximo não. No próximo ainda não saí. Mas depois. Próximo. Depois do próximo. Eu acho que eu já saí. Me enrolei tudo. Ah. Eu tenho que pôr meia fruta também aqui. Caraca. Eu estou 45. Vou torrar tudo em frutos. Estou nem aí. Torra. Torra. Estou colocando de um em um. Mas não se importa não é. Porque eu estou com preguiça de mudar ali. O cara deve estar dando muito dano de fruta agora. Muito dano. É. Não foi suficiente ainda. Mas só isso daqui eu acho que tenho certeza que já dá. Mas por garantia né. Deixa eu pegar os dois logo aqui. Só para garantir. Só para ter certeza né. Aqui. Pronto. Eu pensei que seria mais rápido. Mas ó. Você já pode ver até pelo meu dinheiro. Eu fui. Voltei. Fui. Voltei. Fui. Voltei para pegar a missão. Tem um. Tem um. Eita. Tem um balde de diamante. Eu acabei pegando. Aqui. Acho que já é o suficiente. Minha fruta está dando bastante dano. É. Bastante. Mas não foi suficiente né. Ai ai. Pronto. Ai. Agora. Eu não lembro. Tipo. Eu já testei ela. Eu já liberei todos. Porém eu não lembro. Qual é. Deixa eu ver aqui ó. Ah por isso que vocês falaram. Que é boa para espadachim. Que eu chego aqui. E bato. Acho que é ali. Quando ela trava. Eu não sei. Eu não sei se a ice. Eu sei que ela tem um negócio que congela. Só que eu não sei se ela é boa para espadachim. Ah mas eu dou outra série. Pouco importa agora. Aqui deixa eu só terminar de derrotar. Só para não atrapalhar. Pô. Sinceramente demorou um bocado. Para upar. Só para upar uma. Então não vejo a hora de sair daqui ó. Mas para ter certeza aqui ó. Para não passar vergonha. Estou levando dano. Eu também tenho que pegar minha raça ainda. Eu não sei qual raça. Dessa vez eu vou querer pegar. Eu queria pegar a das dos anjinhos. Só para testar. É uma que eu nunca peguei. Que eu nunca testei nem nada. Esse baú de diamante está aqui ó. Está aqui ó. De novo. Eu já. Eu praticamente recuperei já o que eu gastei. Eu estou com o dobro do que eu gastei na verdade. Mas. É isso. Essa fruta vai me ajudar muito. A dark. Eu vou falar dark né. É melhor do que falar escuro. A dark está me ajudando. Está me ajudando. Vai me ajudar muito. É nessa longa caminhada. Não pretendo ficar muito tempo com ela. Mas foi a primeira fruta que veio. Não sei se foi sorte ou se foi azar. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.